Nessa casca velha aí, rapá Seu Osmar em Hungria Gente, tá aqui meu segundo aluno Hungria Pra aprender a jogar Aprender a jogar sinuca mais eu Segundo a promessa dele, eu não vou ficar bom na sinuca, viu? Não, bom é os outros, nós vamos ficar excelentes Então vamos embora, tô com você Tá indo mais eu pra palmas Pra mim fazer um curso em tecido Quinta-feira, quanto dia de curso em tecido, você falou? Com dois dias mais eu, tu aprende Então já era, vamos embora Viu? Me paga logo o dinheiro da inscrição Que eu quero pagar tua matrícula Fala dinheiro do dia todo dia, velho Cadê o dinheiro? Não, mas eu imagino é Pix Ah, é Pix? É Passa pra mim Nove, nove, doze Trinta e cinco, quarenta e cinco Quanto que é, Seu Osmar? Noventa mil Como é que é? Noventa mil Aprender a fazer Já escreveu, eu vou sujar teu nome Vou sujar teu nome Não, o que? Sujar teu nome, já escreveu Já vi o nome, olha a ideia dele Eu já escrevi ele no curso Acordar cedo, saber as músicas de Cabo Rabo Sei Respiração Sei respirar Do que? Do dia que eu nasci eu respirei, não parei mais Mas não é essa inspiração aí que eu tô falando não Inspiração no tempo da música O tempo certinho Que isso? Parra assim nessa cascavelha aqui pra mim Vamos ensaiar Vamos embora Vamos ensaiar Vamos agora Seu Osmar, calma Vamos lá Sem agonia Você veio respirando Igual você falou que você sabe Vamos respirar Desde quando nasceu Afinação certinho Vamos puxando Vê o teste Puxa a primeira Estou aqui Na sua frente Estou no volume do som, tá parra? Vamos de novo Vai, de novo Estou aqui Na sua frente Estava no rolê Não, então Não, então Me paga só o que eu já cantei aqui Paga o que? Me paga o que eu já cantei aqui Eu vou paga o que cantou o que esses, mano Ah, não, 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 não Quer ir embora Vem embora pra onde? Não já cantei aqui Já canto, mas não era um teste Nunca digo Não, não, não Tem jeito que tem que ir embora pra você, não Você pode ir embora Não, não, não O dinheiro, o dinheiro Não, não, seus maiores Vai embora Vamos embora Vem, rapaz Apenas a comida aqui, seu amado Achei Isso aqui eu fiz pra mim Eu gosto de carne moída Tu fez aonde? Tu mora aqui? Deixa eu guardar pra você Guarda lá pra mim Não Tá pegando Esses caras é uma foda, viu, velho Eu trouxe isso de hoje Pelo amor de Deus, tem voz, velho Não pode comer Pode comer frango caipira aqui Vou botar o melhor pedaço pra tu Coloca, tá bom Tira a metade, não é todo Não Isso é só as unhas da galinha Não, não Olha o grego Se for pra vir na minha casa E ficar com essa guludice Demais Vem, tá Vem os povos, bora Já foi, viu, meu filho Vai pra palmas de pé e deixa a chavinha pra cá Olha o jumento, bate o sol quente pra aprender a respeitar malandro Tá conversando demais, Hungria Tá conversando demais Ganhou Essa aqui é a parte difícil do meu trabalho como apostador profissional Ganhei esse carro aqui Ninguém aceita perder um carro como esse, né O meu carro é aquele ali, ó É aquele ali Aquele ali pra mim, ele é bom Isso aqui eu não vou passar renaldo aqui Isso aqui, ó Não cabe uma caixa de ferramenta dentro Eu que sou predeiro, trabalho Não cabe uma escada em cima Não cabe nada Meus meninos que é seis Roberto, vambora Aqui é a chave desse aí Pega o meu lá Primeiro pregão com a chave Vou vender esse aqui Não serve pra mim Tchau, Hungria Opa Você é Hungria? Aê Tudo bem, alô, gente Tudo bom? Firmeza, como é que tá aí? Tudo bem Eu sou o Roberto, o senhor Omar Nós fizemos uma música E a gente vai apresentar pra você Cantar, né Nós vim vender pra você Eu sou o dono da música É eu É o dono da música Mas ele vai te vender Você entra aí, rapaz Qual música que é? É assim, ó Esse senhor vai cantar Vai ser assim, ó Estou aqui Na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume Do som topado Lembrei de um rolê Domingo passado Você lembra bem, né? Canta aí, seu amor Um pedacinho pra ele ver Estou aqui Na sua frente Meio bagunçado Mas essa música Você escreveu essa música? É, 500 mil Tá na sua mão 500 mil Sem chove, sem chove Por favor Vocês escreveram isso quando? Foi o senhor Omar que escreveu Escrevi no rolê passado No domingo passado Pra cá, olha O que nós fizemos Essa música é minha É sua? Não, não Foi o senhor Omar que escreveu Cadê você? Senhor Omar? Não Não Espera aí Ele que escreveu Não, a música é nossa Bora Tem que dormir Faz um pix Bora, meu Ai 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 É do senhor Omar, a música Vem pra cá, Robert Ei Vem pra cá E foi E foi Estou embora Também embora Obrigado por assistir Tchau 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 Tchau